Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa sou eu, tô meio dormindo, meio acordando, tô morrendo de preguiça, acordo todos os dias assim, principalmente nessa quarentena. Mas aí eu fico um pouco pensando na vida, agradeço a Deus pela noite de ontem, peço que a gente tem um dia muito bom, né? Eu coloquei meu chinelo e logo fui pra cozinha, porque assim, eu tava morrendo de fome. Fui fazer um pão pra mim, abri ele, passei manteiga, tô passando ainda, né? E depois que eu passar manteiga, eu vou colocar queijo. Aí gente, já estou colocando o queijo. Depois que eu colocar direitinho, eu vou vir e vou colocar a mortanela. Aí eu já tô matando quem tava matando, né? A fome. Tô comendo meu pãozinho, bebendo meu café com leite. Entendeu? E depois eu fui guardar as coisas que eu tinha deixado em cima da mesa, né? A mortanela, o pão, o leite, quer dizer. Enfim, fui guardar. E depois abri a geladeira, peguei água e fui tomar. Porque sempre depois que eu tomo café, eu tomo água, gente. Tenho essa mania. É muito bom tomar água, né? Se hidratar, façam isso. Depois que eu fiz isso, eu fui escovar o meu dente. Coloquei, né, a pasta na escova e tava escovando. Acelerei um pouquinho o vídeo pra vocês, pra não ficar muito longo, tá bom? E depois eu fui arrumar o meu quarto. A cama, né, ali. Aí tava dobrando a coberta, tá bom? E aí, depois que eu dobrei a coberta, eu guardei ela dentro do guarda-roupa. Depois peguei minha mochila e também fui guardar. Guardei também dentro do guarda-roupa. Não reparem a bagunça dentro do meu guarda-roupa, por favor. Depois, né, de ter tirado tudo que tinha em cima da cama, mochila, essas coisas, eu fui arrumar ela. Organizar, deixar direitinho, sabe? Mesmo que eu não tenha conseguido muito. Não sou muito boa pra forrar a cama. Gente, vocês são? Comentem aí nos comentários. Mas aí eu tentei, né? Até que não ficou tão ruim, vai. Aí coloquei ali os travesseiros, é, os meus ursinhos. Depois fui pegar uma roupa pra tomar banho. Porque, né, tem que tomar banho. Aí fui no banheiro, tirei a roupa. Depois fui pro chuveiro, né? E tava ali passando sabonete. Depois, eu ainda tava no banho quando eu fui lavar o meu rosto. Lavei com esse shampoo Johnson, que ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Aí eu lavei com ele. E depois eu tirei toda a espuma, né? Com água e tava me secando. Depois fui pro quarto da minha mãe, vesti a roupa, o short. E tava ali arrumando ele direitinho. Eu gosto de enrolar ele, sabe? Tava gordinho, hein? E agora eu vesti a blusa e pronto. Tava tentando dar um jeito pro meu cabelo. Porque ele tava feio. Mas eu não quis lavar, porque eu vou fazer um challenge. Então eu vou lavar depois pra fazer ele ficar arrumadinho. Depois eu fui abrir a janela, sabe? Pra dar uma luz. E o que é isso? Aí depois eu esqueci que eu tava narrando o vídeo e fiquei falando. Mas, enfim. Tava passando desodorante. E depois passei esse perfuminho, perfuminho, sabe? Pra ficar cheirosinha mesmo. Depois eu vim passando esse protetor. Eu tava falando aí, gente. Que eu amo usar ele. Entendeu? Só que eu tinha esquecido que o vídeo ia ser narrado. Me perdoem. Depois eu tava aplicando. Eu uso muito ele durante o dia, sabe? E durante a noite eu uso o da Nivea. Que é um cremezinho de hidratar que ele é muito bom. O protetor também é muito bom. Depois de eu ter aplicado aí, né? No meu rosto todo. Eu fui almoçar, sabe? Gente, nem tava com muita fome. Por isso coloquei só um pouquinho. Só pra falar que eu almocei mesmo. Coloquei arroz de leite com bife. Porque, assim, eu amo tanto arroz de leite, gente. Sério. Mas aí coloquei isso. Tava tomando o meu suco e tava comendo igual uma maluca. Uma maluca. Aí eu já tava morrendo de preguiça. Já tinha almoçado. Tava deitado. Já tinha almoçado há um tempão, na verdade. Depois fui estudar um pouco. Mas eu tava tão, tão cansada que eu falei Ah, não vou estudar agora, não. Aí voltei a deitar. Gente, então. É isso. Eu não faço quase nada, entendeu? Na minha quarentena, na minha rotina, é basicamente isso. Eu ia retocar, tipo, o meu cabelo, né? Que vocês sabem que ele é rosa. Já não tem mais quase nada. Ia retocar. Só começar lá. Infelizmente, tá sem espaço. Então, assim, não vai ter como. Mas essa é a minha rotina, gente. Só faço isso. Durmo, como. E, às vezes, quando eu vejo vídeo é no meu celular mesmo, sabe? Tipo, vídeo no YouTube, porque Netflix eu não tenho, infelizmente. Mas, gente, aí, tipo assim, não tem muita coisa pra eu fazer. Porque se eu fosse ver vídeo eu tinha que ver no meu celular. Então, não tem como mostrar pra vocês. Porque é o celular que eu gravo. Então, não tem como. Mas foi isso, meus amores. Deixa muito like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E é isso. Beijos. Gente, já ia esquecendo. Muito obrigada, gente. Pelos 900 inscritos. A gente bateu esses dias. Não fiz vídeo ainda falando sobre isso. Então, muito obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Somos 900 pessoas. Vocês têm noção, mano? Estou muito feliz. Sério, muito obrigada. Que venha muito mais e que venham cá logo, hein? Beijos. Amo vocês.